Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. De acordo com os dados oficiais, o cancro é a segunda causa de morte em Portugal. Prevê-se o aumento de mortalidade devido ao cancro, tendo em conta o envelhecimento da população e o fato da probabilidade de morrer de cancro aumentar com a idade. De acordo com o relatório sobre a atividade de cirurgia oncológica em 2008, muito embora haja uma melhoria significativa dos tempos de espera, em muitos serviços, os tempos de espera para a cirurgia ultrapassam os tempos máximos recomendados. Todos nós sabemos o que significa um doente de cancro esperar por uma cirurgia. Pode chegar a um ponto irreversível. No diagnóstico, no tratamento e na cirurgia oncológica, com um elevado grau de diferenciação que implica a existência de profissionais, equipamentos e práticas médicas especializadas, consideramos que estes casos mais complexos devem ser encaminhados para unidades centrais dotadas para o efeito. Existem, contudo, outras situações em que os tratamentos são menos diferenciados que poderão ser acompanhados por unidades descentralizadas e mais próximas da população, com bons níveis de qualidade. Na nossa opinião, é vantajoso para os doentes a possibilidade da proximidade do tratamento, não só do ponto de vista da assebilidade, mas também do apoio familiar que permite. Contudo, a proposta de requisitos para a prestação de cuidados em oncologia, hoje em discussão, assenta na centralização e redução de unidades em oncologia, com base nos critérios que passo a citar, tendo em consideração a incidência da doença, o número de doentes tratados, os recursos humanos e técnicos existentes e o desempenho das instituições. Mais uma vez, este Governo PS, tal como o anterior, optam por critérios economicistas na área da saúde, como aconteceu com as maternidades, abrindo caminho para a proliferação de entidades privadas nesta área. Se os serviços públicos de saúde não asseguram o tratamento, os doentes que podem recorrem ao privado. Para os que não podem, não lhes são garantidos os tratamentos atempados. O critério da qualidade não pode ser utilizado só num sentido, ou seja, para o encerramento dos serviços, quer em unidades centrais ou em unidades de proximidade, a qualidade da prestação de serviços deve estar sempre presente. Quando há avaliação de que a qualidade de determinado serviço está colocada em causa, a solução é investir e intervir, para melhorar e alcançar os níveis de desempenho adequados. Podem existir situações em que a aplicação dos critérios não corresponde à realidade. Se em determinada região uma unidade hospitalar referenciada por falta de investimento não estiver dotado dos meios humanos e técnicos para dar as respostas de tratamento necessárias aos doentes oncológicos que surgem, apesar de nessa região incidir o número mínimo de casos, encaminhamos para uma ou outra unidade. E é nessa que estes casos são registados. Qual é o resultado? Encerra-se essa unidade não porque não tenha um número mínimo de casos em oncologia, mas sim por falta de investimento público. Esta é a questão central da discussão. Na proposta do Governo não é considerada a realidade do nosso país. As populações têm sido bastante penalizadas, principalmente no interior e ilhas, onde há muitas localidades isoladas e com deficientes acessibilidades. devem ser introduzidos critérios geográficos e de proximidade para a reorganização da rede do serviço em oncologia, de modo a garantir o acesso das populações a todos os cuidados de saúde. A rede de referenciação hospitalar em oncologia deve estar articulada, nomeadamente, com os centros de saúde. Um doente oncológico tem que ser acompanhado, quer pelo seu médico de família, quer pelos médicos especialistas em oncologia. Muito embora o Plano Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças Oncológicas preveja esta articulação, ela na prática não funciona, o que não é positivo para o tratamento destes doentes. Ao nível da prevenção há muito para fazer. O rastreio está ainda muito aquém de atingir a taxa de cobertura total. Segundo os dados oficiais, em 2009 o rastreio do cancro da mama abrange 75% dos conselhos portugueses. O rastreio do cancro do útero abrange essencialmente conselhos da região centro e Alentejo, sendo as mais jovens as que menos fazem psicologias. Ou o rastreio do cancro do colo no irreto é realizado somente em alguns conselhos da região centro. As metas estabelecidas pelo Plano só prevêem a cobertura total do rastreio do cancro da mama e do cancro do colo do útero em 2011 e o rastreio do cocro do colo no irreto em 2013, o que na nossa opinião não são metas ambiciosas. Há muito que o Serviço Nacional de Saúde deveria assegurar a realização do rastreio a toda a população. Consideramos que é necessário e urgente que o Governo invista no desenvolvimento destas políticas de prevenção do cancro. Também nesta matéria o país precisa de mais médicos e enfermeiros especializados em oncologia. Os insuficientes meios humanos não podem ser argumento para a redução de prestação de serviços em oncologia. Por diversas vezes a falta de médicos e enfermeiros tem sido denunciada pelo PCP, mas continuamos a não ver resultados. Com o não reconhecimento e dignificação do desempenho dos médicos pelo Governo e com a retirada de direitos, hoje a desmotivação é maior. Alguns médicos com um vasto conhecimento especializado e experiência no diagnóstico, tratamento e cirurgia oncológica, abandonam o serviço público de saúde. É o conhecimento e experiência que não são transmitidos às futuras gerações de médicos, com grandes prejuízos para o Serviço Nacional de Saúde, no desenvolvimento científico e na prática médica em oncologia. O PCP não concorda com as políticas deste e do anterior Governo do PS na área da saúde, designadamente na centralização e restrição de serviços públicos de saúde, no insuficiente investimento e na dotação de médicos e enfermeiros que continua por resolver. Reafirmamos aqui que, de acordo com as conclusões das nossas jornadas parlamentares, divulgadas ontem, que o PCP intervirá no sentido de garantir os serviços oncológicos de proximidade, com os níveis de qualidade desejados e, simultaneamente, o tratamento das situações mais complexas nas unidades centrais. Disse.